Oi, crianças! Olha eu aqui de novo e continuo no ritmo do São João. É sim, eu tô pulando o São João aqui, ó, na minha casinha mesmo, cada um na sua casinha, mas sem deixar o clima do São João passar. Então, temos que, juntos, comemorar o São João, nem que seja cada um na sua casinha, no ritmozinho do São João. Bota aquela roupinha, olha a minha roupinha, bota aquela roupinha, e pula o sofá para um lado, o sofá para o outro e vamos dançar. É, meus amores, mas vamos deixar nossas brincadeirinhas de lado e vamos iniciar mais uma revisão para o nosso TV. E essa revisão de hoje será a revisão de geografia, que fala sobre tipos de moradia. Vamos revisar os nossos tipos de moradias que existem. Olha que imagem legal, são várias moradias que também são diferentes umas das outras, né? Vamos falar um pouco sobre essas moradias. Existem vários tipos de moradias, ou casas, dependendo da cultura, do nível socioeconômico e do material que foram construídas. É, porque nem todas as casas a gente usa o mesmo material para construí-las. Vocês sabiam disso? É, sim, cada casa tem o seu material adequado. Vamos ver alguns tipos de casas. São elas, as casas de palha, ou chamadas ocas, que são essas casinhas aqui. Elas são construídas grandes, em divisões internas, sem janelas, feitas de palhas e taquara, que servem de moradia para os índios. Vocês sabiam disso? É, a casa dos índios, elas são feitas de palha e taquara. Sim, para eles morarem ou habitar deles, tá bom? Vocês viram que aí já foi um material diferente que foi usado para a construção dessa casa? Vamos ver outra casa. Essa casa aqui, ela é de madeira. Toda feita de madeira. É, sim, o material que foi usado para construir ela foi a madeira. Ela é chamada casa de madeira. Vamos ver outra casa. Essa aqui, ela é feita de tijolo e cimento. Antes dela ficar assim, toda bonita, ela era assim. Foi construída com cimento e tijolo. E também usou a madeira para fechar o telhado, a telha. Mas ela foi construída com outro tipo de material. Ah, sim, desculpem. Essa casa aqui, ela é chamada de alvenaria. Viu? Alvenaria que é construída com tijolos e cimentos. Vamos ver outro tipo de casa. A palafitas. O que é isso, tia palafitas? São essas casas aqui, ó. Vamos descobrir de que elas são feitas. São casas apoiadas em estacas, que são essas madeiras aqui, ó. Embaixo da casa, estacas altas, finchadas no fundo do rio para se proteger do alagamento. Elas são finchadas, fixadas aqui, ó. Embaixo da casa, que vai dar carga para o rio. Fixada lá no chão, para não entrar água. Elas são chamadas de palafitas, viu? Elas não ficam no chão, para evitar alagamentos, entrar água dentro de casa. Essas casas são construídas em locais que tem rios, viu? Em locais que tem rios, que possam entrar água, o rio subir e entrar água. Por isso que elas são feitas com essas palafitas aí. Vamos ver outro tipo de casa. É os barracos. Esses barracos aqui. Eles são pequenas casas construídas em favelas, em permissão e em lugares perigosos. Em morros ao redor de grandes cidades, feitas de papelão e sucata. Então, eles coletam essas coisas, papelão, sucata. Muitos deles encontram madeiras, né? E vão formando esses barracos que ficam mais em favela. São pessoas muito pobres, muito carentes, que não têm condição de comprar e nem de construir casa. Por isso eles fazem os próprios barracos, com pedaços de entulho que eles encontram. Tem também os prédios de apartamentos, que são esses aqui. São várias casas, uma em cima da outra, construída de cimento, madeira e vidro, etc. Tem outras coisas também. Porque são vidros, porque tem muitas que são usadas vidro, viu, gente? São casas todas iguais, construídas uma em cima das outras, formando prédios enormes. É uma em cima da outra. Elas são separadas por corredores. Aqui é um corredor, aqui é outro corredor, aqui é outro corredor. Na verdade, são chamadas de andares. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Aí assim vai indo de acordo com a altura do prédio. É uma casa em cima da outra. E assim o prédio vai se formando bem grande. Vamos ver outro tipo de casa que tem. Tem o iglu, que é essa casinha. São pequenas casas feitas de blocos de gelo, como essa aqui. localizadas em regiões geladas, onde moram os esquimos, né? Pessoas assim que gostam de frio, bastante frio. Lá também habitam os animaizinhos, tem as casinhas deles, né? Então, são assim, casas assim, feitas com blocos de gelo. E além de ter os blocos de gelo, ainda tem as montanhas de gelo, né? Esse lugar é para quem gosta mesmo, porque é muito frio, viu gente? Bom, meus amores, a gente viu vários modelos, né? De casas e de que elas foram feitas. Vocês viram que muitas delas foram usadas em materiais diferentes e construídas de forma diferente, né? Tem aquelas também que são bem resistentes e tem aquelas que são bem fracajosinhas. que não aguentam muita coisa, né? Devido ao material dela, os barracos, que também são as casas feitas, porque tem outras casas também, de lonas. Tem várias casas que também são feitas que a tia não colocou aí. Aí faltam alguns exemplos. Bom, agora vocês vão responder o TDzinho, né? De geografia, com bastante atenção, lembrando sempre do que foi visto durante a aula, tá bom? Termina a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tenham visto vários modelos aqui. Não parem por aí, vão mais além. Pesquise mais tipos de casas, tá bom? Um grande beijo. E até mais. Tchau! Logo, logo voltarei de novo aqui para a nossa próxima aula, tá bom? Espero a tia voltar. Tchau!